Eu estou passando aqui pela Ilha Grande Nessa ilha moram 3 mil pessoas Ele falou que tudo aqui pertence a Maraú Mas essa ilha na verdade pertence a Camamú Tem 3 mil pessoas que a gente vê Parece que é uma ilha deserta, mas moram aí 3 mil pessoas Esse aqui é o passeio de escuras que a gente está balançando O passeio de escuras a gente pega lá em Barra Grande Passeio pelas 5 ilhas Acabamos de fazer pedra furada E agora essa é a segunda ilha Mas não para porque tem muitas pedras Ele vai parar na próxima para banho Olha que lindo aquele rochedo Pois é Passeio das 5 ilhas Ilha Grande E aí E aí E aí